A macro região integrada em tempo real, de volta aqui conosco na janela da notícia, ao vivo da capital do calçado, Cidade Franca, o Fernando Lima. Fernando, o Matheus acabou de trazer então essa informação, lá vai ter, houve esse acordo em Sindicato Patronal e dos Trabalhadores do Comércio. A gente sabe que a pandemia também trouxe uma dificuldade financeira muito grande para trabalhadores que agora estão desempregados, para as mães de família. Aí em Franca, aquele projeto que é o Renda Franca foi aprovado na Câmara, Fernando. Foi sim, André, foi aprovado na tarde de ontem. Nós falamos a respeito deste projeto há cerca de duas semanas. A Prefeitura de Franca apresentou para a imprensa o Renda Franca e depois o projeto foi enviado então para a Câmara, passou pelas comissões permanentes e ontem no plenário foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Para a gente entender, André, este projeto, o Renda Franca, ele funciona aos moldes do auxílio emergencial do governo federal. O Renda Franca, ele vai distribuir 300 reais durante três meses, são 300 reais por mês durante três meses, para mil famílias carentes aqui de Franca. Mas para receber, André, esta ajuda da Prefeitura, o beneficiário precisa atender alguns pré-requisitos, viu? Como, por exemplo, morar aqui em Franca por no mínimo três anos, tem que estar desempregado também por pelo menos seis meses, porque aí já passou aquele tempo do seguro-desemprego, por exemplo, a pessoa não pode receber nenhum outro tipo de auxílio, apenas o Renda Franca. Isso a Prefeitura faz para ajudar as pessoas que estão realmente necessitando mais. Além disso, André, as famílias precisam de ter uma renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa e precisa também frequentar um curso do programa Caminho para o Emprego. É um curso aí para poder, para a pessoa, depois que ela sair do Renda Franca, ela tem aí uma qualificação para se recolocar no mercado de trabalho. Este é o principal objetivo. Segundo a Prefeitura daqui de Franca, isso vai custar para o município 900 mil reais. E é claro, apesar da cidade ter aí uma arrecadação baixa, a Prefeitura afirmou que este valor estava previsto no orçamento. Lembrando que isso também, André, é uma medida de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Alexandre Ferreira. André. Bem, Fernando, como você acabou de dizer aí, não é uma situação excepcional diante da pandemia? Então, aproveitando a sua presença aqui, já traga para nós os últimos dados dessa pandemia aí na cidade de Franca. Vamos lá, André. Ontem, infelizmente, foram registradas mais cinco mortes causadas pela Covid aqui em Franca. São três homens e duas mulheres com idades de 56 a 85 anos. O total de óbitos chegou agora a 343. Ontem foram registrados ainda mais 42 casos positivos. O total de casos chegou agora a 19.573. A média móvel de casos caiu, viu, André? Ela está agora em 124 casos por dia. Mas no começo da semana, essa média estava aí perto de 150, portanto, uma diminuição aí nesses últimos dias. Foram registrados ainda mais 144 casos de pacientes recuperados. E o total de recuperados chegou agora a 16.615. Em relação aos leitos de UTI, André, eles são 52 do SUS, dos quais 37 estão ocupados. Já os particulares são 23, dos quais 16 estão sendo usados. Isso deixa a cidade com uma taxa de ocupação de 61%. Felizmente, essa taxa vem diminuindo também nas últimas semanas. A gente espera que continue assim, né, André? A taxa de ocupação dos leitos de UTI diminuindo cada vez mais. É com você. É uma taxa consideravelmente tranquila, né? Podemos dizer assim, diante daquele cenário que Franca já viveu, de 100% dos leitos, né, Fernando? Nesse momento, 61% que permite a cidade permanecer aí na fase laranja. Porém, tem a coletiva que começa daqui a pouquinho. O Estado pode colocar a cidade de Franca, então, na fase vermelha. Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, a região de Barretos, já estamos na fase vermelha. Então, Franca, a única cidade da nossa área de cobertura regional de Franca, pode também ser levada à fase vermelha, dependendo do anúncio do governo do Estado. A gente vai acompanhando aqui. Obrigado pelas suas informações, Fernando. Obrigado por assistir.